Duas escolas judaicas foram atacadas no Canadá. Segundo as autoridades, os ataques ocorreram em Montreal na noite de quarta-feira, sem que ninguém ficasse ferido porque os locais estavam vazios. O governo da província de Quebec pediu calma e condenou os atos, assim como o primeiro-ministro Justin Trudeau. Um confronto violento também ocorreu na quarta-feira na Universidade Concórdia. Eram dois grupos de estudantes, um identificado como pró-Israel e outro como pró-Palestina. Três pessoas ficaram feridas e foi necessária a intervenção da polícia, que prendeu outra pessoa por agressão. A universidade denunciou a existência de suásticas e discursos de ódio publicados na internet e criticou um aumento preocupante de atos de intimidação nos últimos dias. As ações ocorrem no meio do ressurgimento do antissemitismo na Europa após o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.